Três ladrões invadiram uma casa no bairro Santa Rosa, aqui na capital. Na fuga, dois morreram em confronto com policiais da Rotam. A dupla já tinha várias passagens criminais, como mostra o Fernando Moreno aqui na tela do cadeia. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Headlights aí na frente, ou seja, os giroflex da polícia militar, equipes de Rotam e o delegado da DHPP acabou de chegar. Você vai tentar ver uma aglomeração aí na frente. Isso aí são populares aqui do bairro Jardim Mariana, que é um bairro periférico do Santa Rosa, aqui em Cuiabá. E toda essa aglomeração aí, entre essa aglomeração tem essa senhora, que possivelmente seja o filho dela, um dos que trocaram tiro com a Rotam e veio a óbito. Veja só, aconteceu um assalto em uma residência. Nesse assalto, levaram um telefone, celular, telefone da vítima e no rastreamento deu aqui. E a equipe de Rotam veio para, seguindo esse assalto e quando houve o confronto com esses dois que foram mortos aí dentro. Aqui é uma região de mata, para qualquer lugar que você olha aqui, é difícil você identificar. Só mata, para um lado e para o outro. Acabou de chegar uma outra viatura da polícia militar e onde está essa aglomeração de gente, mas mata também. O Evaldo está detalhando para vocês aí o que está acontecendo neste momento, não é? Por enquanto, a fita zebrada continua lá no local, impedindo que as pessoas se aproximem do local. O que a gente vê mesmo é muito efetivo policial. Já no primeiro plano aí, efetivo policial da Rotam. E foi com eles que houve este confronto. Olha, o vídeo que vocês estão vendo aí, é exatamente a hora em que os três adentram a casa no bairro Jardim Santa Rosa para roubar. É nesta hora que uma pessoa visualiza e avisa a polícia. Por volta de 16h30, essa testemunha presenciou que essa residência no bairro Santa Rosa 1 estava sendo produto de roubo. Os indivíduos estavam pulando a residência. Temos imagens que podemos repassar a imprensa da cama de segurança lá do próprio local. Onde essa informação foi rapidamente repassada ao CIOSP, que radiou para as equipes de serviço. O Batalhão Rotam sempre atento no patrulhamento tático. Uma das equipes de Rotam 16 se encontrava aqui na região também, realizando a abordagem de indivíduos suspeitos. O Grupo Raio, Força Tática do CR1, 10º Batalhão também se fizeram presente. Na tentativa de fugir dos policiais, eles adentraram para cá, que é Jardim Mariana. Você pode ver que um breu total, só que era mais cedo, evidentemente, quando eles tentaram por este caminho aqui, seguir até o Colorado, que para ir para frente tem uma ponte que eles atravessariam. Só que não deu tempo. Exatamente aí, onde vocês percebem as imagens do Evaldo Santos, aqui foi o final dos dois. Um fugiu e os dois ficaram aqui na troca de tiros com a Rotam. Exatamente aqui. Um, Livelton Lucas, tornozelado, mais de seis passagens. O outro, esse mora no Sucuri. Essas são as informações. Eles queriam chegar até aqui, ó. Tem um trieiro aí na frente e, como eu disse, uma ponte. Eles atravessariam para o Colorado. E, segundo informações, um Uber, ou melhor, um carro de aplicativo. Já esperava por esses dois elementos para que eles fugissem. E os indivíduos estavam descendo essa rua de chão que dá acesso ao Colorado, porém a ponte estava obstruída, onde lá, do outro lado da ponte, havia um Uber. Estava aguardando, foi acionado por um dos indivíduos, por um dos emeliantes, e daria fuga, daria guarida no intuito criminoso deles. Porém, uma equipe da Polícia Militar já estava, do outro lado da ponte, no momento que eles decidiram retornar para essa região de mata, se deslocando aqui nessa região do Jardim Mariana, onde, pelas informações passadas, residiria a mãe de um deles. No momento que depararam, também visualizaram outras equipes da Polícia Militar, onde retornaram para a região de mata, aqui em sentido colorado, onde deparou-se com a equipe de Rotam 16. Um dos elementos praticou, pelo menos, dois ou três disparos de arma de fogo, e esse veio a foragir. Os outros dois elementos, que portavam um revólver calibre 32 e um revólver calibre 38, efetuaram disparos também. Existem lá munições picotadas, foram visualizadas na arma de ambos. E a equipe de Rotam, para preservar a integridade física da equipe, efetuou disparos de arma de fogo para preservar a integridade dos seus integrantes. Onde foram alvejados, o SAMU foi imediatamente acionado, onde, chegando ao local, constatou-se o óbito. A Polícia Civil esteve pelo local, a perícia da Politec também esteve fazendo os procedimentos, e não foi possível identificar ainda a qualificação desses emeliantes, porém, pela tornozeleira, que foi possível visualizar em um dos que veio a óbito, esse já possuía seis passagens criminais, todas por um 6-7, roubo, ou seja, já vinham de uma longa data praticando a ação criminosa na capital. Mas, porém, a equipe do Batalhão Rotam, as equipes de serviço estão prontas, atentas, vigilantes, executando na sua essência o patrulhamento tático, e bem posicionados, conseguiram mais uma vez lograr essa grande ação exitosa. O anel eram três, né? Procede essa informação. Exatamente, três indivíduos, né? Como eu falei, esse terceiro, quando retornaram a essa região de mata para tentar acessar novamente a região no sentido colorado, um veio a foragir, né? Esse efetuou de dois a três esparos, e os outros dois que efetuaram, tentaram também contra a equipe, né? O que tinha o revólver calibre .38, foi encontrado lá pela equipe da Polícia Civil uma munição picotada, e no calibre de revólver .32, com outro indivíduo, duas munições picotadas. Veja, pertences das vítimas foram encontradas com eles, ou seja, celulares, carteiras, carregadores, tudo isso. A polícia agiu rápido quando foi informada, e os dois, nessa tentativa de fugir da polícia, só um conseguiu, e dois foram para o aquém do além, aqui no Jardim Mariana. Quem trabalhou comigo, o Evaldo Santos, com apoio do Moisés da Costa, Fernando Moreno, para o Cadeia Neles. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E no confronto morreram Elivelton Lucas Veira, de 25 anos, com passagens criminais, seis passagens pelo artigo 157, que é roubo, e o Evandro Damato Oliveira, de 31 anos, com passagens criminais por roubo, tráfico de drogas, furto, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e formação de quadrilha. O terceiro elemento dessa gangue continua foragido e você pode ajudar a polícia a localizá-lo, ligando no 190 ou no 197.